Saudações meus amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Bonese Hoje eu tô... aonde que eu tô mesmo? Sim, vou falar pra você agora Pra vocês todos que acompanham o canal Eu vim fazer uma atualização aí no Fera, no Cyborg E encontrei essa máquina aqui também Vovão, um 540, tá todo plotado, sabe? E nós estamos aqui na Gotemburgo Grupo Gotemburgo aqui do Pernambuco Pertence aqui pra região metropolitana aqui do Recife E eu fiquei curioso, sabe? Fiquei curioso porque tem um adesivo bem bacana aqui, ó, nesse caminhão Eles fizeram uma modificação nesse caminhão Esse caminhão, ele tá direcionado ao Volvo Connection, ó Gotemburgo Série Limitada E tem um cara que ele vai contar pra nós aqui, ó Sabe? Eles tão conversando ali Mas eu vou interromper a conversa deles Pra ele contar pra nós aqui, ó, o que que tem nesse caminhão, né? Volvo Connection Gotemburgo Olha lá, série Série Limitada Sabe o que é que eu vou conversar? Quem que vai contar pra nós aí? Nosso amigo aqui, ó O Márcio Então eu vou apresentar o Márcio Carvalho Marcelo 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 Márcio Pedro Isso, são dois Márcio Dois Márcio? Isso Mas quem é que vai me contar mesmo sobre esse caminhão, Márcio? Ficou bacana, né? Essa plotagem aí Vamos, vamos, vamos Bom dia, né? Você já tem vindo primeiramente Pessoal Isso é uma série especial da Gotemburgo, tá? Vamos valorizar aqui Essa plotagem ficou bacana, né? Obviamente, sim Tá bom E o carro realmente ficou show de bola O carro ficou muito bom Ficou muito bonito Esse é um carro OEC É o meu caminhão intermediário Vem com essa plotagem aqui Exclusiva aqui do Volvo Conect Onde os clientes que estão Que adquiriram esse caminhão aqui Já vai levar também o treinamento aí do Volvo Conect Pra obter o máximo de ganho Em relação à performance desse caminhão É um caminhão diferenciado, como eu falei Vem com as faixas aqui decorativas da série Gotemburgo Com aerofólios laterais De teto Vem com a geladeira E também, como eu falei anteriormente O treinamento aí pra motorista Pra obter melhor a condição do veículo E trazer melhores resultados Sem dúvida Esse é o trabalho E o... Né, Marcio? Eu costumo dizer Às vezes Pro nosso ego de felicidade O cara ficar satisfeito, né? Com os resultados Quando eles são positivos Aumenta bem mais, né? Aquele ego da felicidade, né? O cara fica bem mais animado Sem dúvida E eu Eu costumo dizer assim Que eu bato O meu recorde Eu vou em busca sempre Do meu recorde E eu acredito que quem aceita Um desafio de ir buscar Um resultado positivo O Volvo Connect Ele te dá Essas pontuações, né? Marcio Ele te dá um resultado ali Na... Você tá fazendo isso todo dia, né? Na estrada Tô fazendo, né? Tô fazendo Tô mostrando na prática, né? E procurando sempre o melhor Sim Sempre bateu o meu recorde Sim Mas eu acredito que Quem não conhece Acaba conhecendo Até mesmo o frotista Que compra o caminhão Muitas vezes não tem O conhecimento disso E aí Bota na mão do motorista Que tem menos conhecimento ainda E aí Quando ele começa a conhecer E se conectar A esse veículo E se adaptar a ele também E trazer um Um bom resultado Ele se anima Ele começa a viajar Chega no final do dia Ele não pensa em parar Ele quer rodar um pouco mais Opa, vamos fazer uma hora extra aqui Porque não dá vontade nem de parar, né? O caminhão ele te ajuda, né? Não é só pensar de segurança Mas também Muito pra segurança Mas também pro conforto De vocês aí Que tá no dia a dia da estrada É que tem muita coisa Que não precisa fazer, né? O caminhão faz, né? Já faz Então é Traz esse conforto Perfeito E como eu disse também O resultado daí O motorista começa a apresentar Um bom resultado Um ótimo resultado Muitas das vezes E o frotista já começa A entender de outra forma Opa, peraí Eu vou investir mais Na mão de obra qualificada Você começa a administrar Tão bem esse caminhão Que futuramente Você vai começar a pensar Porra, pelo lado assim De ter um caminhão também Eu vou ter um caminhão Eu não tinha uma visão De ter um caminhão Hoje eu tenho metade de um caminhão E futuramente Eu quero ter o meu caminhão, né? Sozinho Quem sabe Ter esse poder de compra De ter Mas eu tô procurando administrar Sempre buscando o melhor resultado E as coisas estão acontecendo E pode acontecer pra você também Mas o Márcio Com certeza Ele vai contar pra nós aqui Lá dentro também Algumas Algumas coisas Que tem o caminhão Os penefes, né? Que tem o caminhão Pra foto de acabamento O que é que ele tem De diferente aí, né? E o caminhão ficou bonito, né? Ficou lindo, né? Lindo, lindo Muito bonito Fizeram umas mudanças nele aqui Que ficou Show de bola aí, ó Vamos lá, Márcio? Vamos sim Vamos lá, então Você vai aqui Pela parte do motorista Que eu vou lá Pro lado carona Aí, galerão 540 Em shift Ele é um 6x4? 6x4 Caminhão traçado 540 Cabine Globetrot Paco de acabamento É C Esse já é o caminhão Da série Volvo Connect Tá nos plásticos ainda, hein? Tá, o caminhão É novo, né? O caminhão é zero Na realidade aqui O caminhão Como eu falei anteriormente É o E.C. É o E.C. Que a gente já conhece, né? Todo pacote de tecnologia Que acompanha aqui É o executivo clássico, né? Isso, exatamente E aí, assim O diferencial maior desse caminhão Ele tá mais na parte externa E na atenção que a gente vai dar aí Pra o condutor Pra ele ter melhor performance Aqui do produto Esse é o Niu FH Já aqui com painel Painelzão digital, né? Que é novidade aqui Na série Niu Aqui essa outra tela aqui De multimídia Que auxilia bastante O resto aqui É o do pacote de acabamento Aqui do caminhão também O caminhão, como eu falei O caminhão que a gente já conhece O caminhão conceituadíssimo Aqui o Caminhão bem atualizado, né? Com todo pacote de tecnologia Que a fábrica já oferece aqui Na condução dos motoristas Eu observei aqui Que ele já tem Nesse pacote Também vem o Controle de velocidade descida, né? Os outros não tem Olha aqui É nesse botão aqui, galera É isso aí Controle de velocidade descida É o botão da Da escola que você fala? Não, o da escola é esse aqui É, não parece uma voltinha da escola? Eu tenho que aprender Essa linguagem, viu? Ali, ó Parece uma voltinha da escola Isso, isso, isso Tem as Como é que é As pontuações Operação, né? A pontuação de operação Aqui do caminhão Você consegue visualizar tudo Aqui na tela Então o motorista aqui Inloca Ele vai estar vendo aqui Como é que está Como é que está A operação dele E aí não vai ter Não vai ter margem para ele Se ele picou em alguma coisa aqui Ele vai conseguir Ele mesmo corrigir Olhando aqui a performance dele Ah, legal E essa ideia Partiu de quem? De vocês aqui Da Gotemburgo? Então, Kiko Essa ideia partiu aqui Do nosso gerente regional Eduardo Bullen Ele que tem essas ideias Que ajuda a gente aqui Realmente a vender Um produto diferenciado Para clientes especiais Afinal de contas Nós temos aí cerca de Vão ser 25 unidades Somente produzidas Da série Volvo Connect Obviamente com autorização Da Volvo do Brasil Mas isso aqui É uma criação aqui Gotemburgo Com um dedinho aqui Especial aqui Do Eduardo Bullen Ah, bacana Parabéns pela ideia E isso aí Você está levando Bem mais informação E conhecimento Para quem vai Usufruir dessa ferramenta Eu costumo dizer Que lá na fábrica O pessoal trabalha Muito dedicado em cima Para deixar bem certinho Bem programado E muitas vezes Cai na mão De um pessoal Que não tem um conhecimento Não tem a informação E deixa de aproveitar Tudo aquilo Que foi Feito em cima De isso aqui Programação A montagem Então passou Com várias mãos Até chegar Até o Na mão final Que vai desfrutar Disso tudo E se a pessoa Que vai desfrutar Tiver Um conhecimento Tiver a informação Com certeza Galera O resultado Vai ser Positivo Positivo Uma outra Possivelmente A Gotemburgo Ela vai fazer Isso aqui Também Na linha Do semi Pesado Do VM Eu penso Que vai vir Até porque Essa série Que foi Ebolada Pela Gotemburgo Ela está Sendo um sucesso Os caminhões Foram vendidos Bem rapidamente Estão vendo Até a possibilidade De aumentar mais Além das 25 unidades Tem que ter Utilização da Volvo Mas enfim É o bem Que você falou É um carro Que tem muita tecnologia E essa tecnologia Ajuda a quem está Operando aqui Porque você consegue Otimizar essa operação E o patrão Ele quer saber De economia De combustível Óbvio Que tem toda a manutenção Mas ele quer saber O carro Quanto mais econômico Melhor Porque você pontua A favor do operador Eu não costumo De falar Não costumo chamar Motorista Porque eu acho Que motorista Eu também sou Se dirigir Agora você realmente Poder tirar A melhor performance Aqui A melhor condição Do equipamento Você vai estar Dando mais durabilidade O carro vai ter Mais economia De combustível E o motorista Fica bem na fita É Fica Lá no ranking Na empresa Ele está O cara que é top Ele vai ficar sempre Lá em primeiro lugar Isso aí é Valoriza Então é como Eu costumo dizer também É a mão de obra Qualificada A qualificação Se você tiver uma qualificação Se tiver um conhecimento Você vai sempre se destacar E é importante Porque você vai ter Sempre um emprego A pessoa que precisa Do serviço Do emprego Você tem uma garantia De emprego De estar empregado Pelo menos Estar trabalhando Tem de onde tirar o sustento Para a sua família Então Quer queira ou não É um caminhão Que está Sustentando uma família Talvez Mais dependentes De quem De quem que vai Tirar esse sustento O motorista Trabalhando aqui E tendo um bom resultado Bom resultado É só Só algo positivo Agora Bacana Essa ideia De vocês Levar essa informação De estar também As empresas Motoristas Junto Com o Volvo Connect E não deixam de vir Aqui O pessoal da região De Gotemburgo Por favor Vem aí Vem conhecer o caminhão Vem ver Qual que é a ideia Desse pessoal Que é algo positivo Não é Não é algo Enganoso Não É algo positivo Que é Com certeza Vai te trazer Bom resultado Você tem ideia De comprar um Volvo Ah Já tinha ideia E agora Já está com a ideia Certa Então está A ideia certa Se você é da região Aqui então Vem falar com o vendedor Tem um vendedor Ali Que vai te atender Super bem E vai montar o pacote Que você quiser Que tem São quatro pacotes Né Marcio Isso Isso mesmo São quatro pacotes É que a gente Aqui na região A gente trabalha mais Com o nosso linha de entrada E esse aqui Que é o intermediário Que é o O EC E sim Pode procurar a gente aqui Estamos todos à disposição Tenho o maior prazer De receber vocês Ainda mais Aí quem assistir Aí nosso YouTube O Kika Aí vai ser muito bem-vindo Vai ter um despontinho Especial Gente Esse despontinho É a minha conta Viu Tá vendo Mas enfim Estamos todos à disposição De vocês Nos procurem Até para tirar Alguma curiosidade Alguma dúvida Vem aí Procura o pessoal Aí Beleza Contemburgo Guerra 101 Aqui pertence Para Cabo de Santo Agostinho Isso Na duplicação Indo para o litoral sul Cabo de... Aqui é prazeres Ainda Nesse sentido Cabo Ah Beleza Era isso então Show de bola Valeu Valeu Um abraço E que agradeço Tudo de bom Segue aí os episódios Que tem sempre coisa boa Vou pegar mais umas imagens Do caminhão Aqui para vocês Conhecer então Esse 1540 Volvo Connect Da Gotemburgo Aqui de Pernambuco Próxima região metropolitana Da capital Valeu Grande abraço Tudo de bom Valeu Marcio Valeu Obrigado Kiko Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.